Você lembra daquele ônibus? A minha cadela era um cachorro não era uma cadela e a Elizabeth a tábua Elizabeth que matou o meu cachorro mas era um ônibus ou um avião não era um elevador eu lembro como se fosse um balde de pipoca sendo estourado na panela era no microondas era no microondas e tinha manteiga mas não era Elizabeth o nome dela? era Florendinda Florendinda a tábua a tábua tinha um nome ou não tinha? ou não tinha? boa noite a tábua tinha um bando